É minha rapaziada, eu acho que a gente conseguiu fazer o jogo virar, eu acho que a gente conseguiu fazer o jogo virar de uma maneira que eu não estava esperando, quando eu acordei nessa quarta, quinta-feira, dia 24 do 10, eu estava muito mais descrente do que agora que eu estou indo dormir, o Atlético ele conseguiu criar talvez o mais difícil nessa reta final, ambiente, o ambiente para a Arena da Baixada contra o Cruzeiro, contra o Vitória, enfim, estava fadado a ser um péssimo ambiente, volta do Fernandinho, campanha genial do Atlético, faz as coisas mudarem de local, o Atlético agora ele tem um ambiente ao seu favor, o Atlético agora tem uma narrativa ao seu favor, e acho que a gente precisa falar que isso começa com o setor de comunicação do clube, porque na hora de dar porrada a gente sabe, mas a maneira que o Atlético fez a campanha, uma campanha com uma comunicação extremamente agressiva, mas uma campanha que conversa primeiro com a história do clube, foi o que eu li no Twitter, agora estão impressionados com a campanha do Atlético, mas há quantos e quantos e quantos anos nos chamam a Arena da Baixada de Caldeirão do Diabo, o torcedor se reconhece ali, o torcedor se reconhece na caveira, na morte, então acho que isso é o principal ponto, você conseguiu gerar uma conexão com o torcedor, e quando você gera uma conexão com o torcedor do Atlético, é quase que automático, ele compra seu barulho, porque o torcedor ele sente falta desse tipo de ação do Atlético, o torcedor ele sente falta desse tipo de passo pro Atlético dar de aproximação com o torcedor, e bicho é aquilo, tá no inferno abraça o capeta, que a gente vive o inferno a gente repete aqui quase que todo dia, que é uma temporada pra se esquecer, que é uma temporada horrorosa, então assim, se a gente chegou lá, a gente não vai abraçar o capeta, a gente vai fazer amizade com o capeta, a gente vai ser o capeta, então assim, a campanha ela é toda muito bem desenvolvida, a campanha ela por si só, ela sugere uma postura agressiva do Atlético antes do jogo começar, óbvio que tudo vai depender de como o Atlético vai entrar em campo, mas a campanha ela sugere um Atlético agressivo, um Atlético que traz aquilo da arena dos anos 2000 de volta, um Atlético que não pode deixar o adversário respirar, em um cenário que a gente tem dois jogos em casa, se a gente ganha do Cruzeiro, a narrativa tá pronta pra engolir o Vitória, pra engolir o Vitória, e assim, se a gente ganha esses dois jogos seguidos, 37 pontos, são passos importantíssimos pra não ser rebaixado, há muito tempo o Atlético não tem uma narrativa tão forte, há muito tempo o Atlético não tem uma narrativa tão condizente com o momento que o time vive, é óbvio que é de se lamentar o péssimo momento, ninguém tá aqui comemorando que a gente tá numa situação horrorosa no campeonato brasileiro, ninguém aqui tá comemorando que a gente tá brigando pra não cair, mas a gente soube encarar o urso que eu falei pra vocês, quando o urso vem na nossa direção a gente não pode cair na porrada com o urso porque o urso vai enfiar a porrada na gente, o Atlético tava numa situação difícil, pegou a situação difícil, e soube lidar muito bem trazendo o torcedor pra perto, porque era isso que o clube tinha que fazer, o clube tinha que dar um jeito de trazer o torcedor pra perto, e não era na linguagenzinha, ah vamos apoiar, o torcedor do Atlético não tá nesse modo, o torcedor do Atlético tá no modo do ódio, o torcedor do Atlético tá puto, ele não quer discursinho bonitinho, se Deus quiser chega a saf, a gente briga por título ano que vem, aí vamos meu furacão, bora apoiar e papapá, o torcedor do Atlético ele quer ir pra arena com sangue no olho, o torcedor do Atlético vai pra arena com sangue no olho depois dessa campanha, independente se for sócio, se não for sócio, porque agora a gente entendeu, é um pacto, se antes não existia pacto, agora existe um pacto, agora o Atlético conseguiu atingir o seu torcedor pra gerar um pacto, não vou falar que é um pacto de sangue, mas mais do que isso, é um pacto de alma, porque quem torce pro clube Atlético Paraná sabe muito bem que é quase que uma missão de alma, a gente vai cumprir a nossa parte na missão, a gente vai assumir a nossa responsabilidade, como craque desse time, assim, eu tô muito ansioso pro jogo de sábado, eu tô muito ansioso pro jogo de sábado, eu acho que a arena ela vai ferver de um jeito que ela não ferve há muito tempo, outro dia eu falei que a gente tem que tentar trazer o ambiente de Racing, de Vasco, pra ver se esse tipo de reais, a gente tem que trazer um ambiente de outros momentos, de Grêmio, de remontada contra o Grêmio, sabe, a gente tem que trazer o ambiente da arena dos anos 2000, arena que empurrou o time pro título brasileiro, arena que fez o time brigar em 2004, arena que fazia o Atlético ser temido, e eu espero que seja um momento que a gente recupere o cenário Arena da Baixada, que a gente recupere o contexto Arena da Baixada de vez, porque assim, chega de ser eliminado na arena, chega de perder jogo bobo na arena, chega do torcedor sair decepcionado da arena, o clube precisa recuperar a dominância que existia do clube Atlético Paranaense quando pisava na Arena da Baixada, e bicho, de verdade, tem que ser na base da raiva, cara, tem que ser na base da raiva, não se cobra todo dia, não se cobra todo dia que é tudo muito fácil no clube Atlético Paranaense, não se chama de Spa do Caju? Beleza, a gente deixa de lado o modo Spa, vamos assumir o modo Caldeirão, sai Spa do Caju, entra o modo Caldeirão, era talvez isso que a gente precisava, e assim, esses jogadores, eles têm a obrigação de acompanhar o movimento que está acontecendo, esses jogadores, eles têm a obrigação de entrar contra o Cruzeiro para deixar a vida ali, para deixar a vida deles ali, o Atlético precisa da vida de cada um, ninguém pode respirar do time do Cruzeiro em campo, se vier com titular, se vier com reserva, foda-se, e ainda tem uma pessoa não grata do clube Atlético Paranaense do outro lado, que é o senhor Fernando Diniz, o Atlético tem que fazer o jogo mais desconfortável da vida do Cruzeiro, e acompanhado disso, a gente ainda tem a notícia que o nosso melhor jogador volta, só a notícia do Fernandinho, para mim, já era incrível, você ter o Fernandinho de volta, eu já acho que aproxima o torcedor, eu já acho que mobiliza o elenco, eu já acho que faz o Atlético entrar no confronto de uma maneira muito mais viva, de uma maneira muito mais ligada, de uma maneira muito mais competitiva, o Fernandinho, ele tem esse poder, o Fernandinho, ele consegue mexer com as estruturas do Atlético no sentido de, o Fernandinho está em campo, o Atlético é outro clube, o Atlético é outro time, então assim, vai ser muito bom ter o Fernandinho junto com essa mobilização, nem que o Fernandinho entre em 15 minutos, nem que o Fernandinho seja um personagem do torcedor estar mais perto ainda, a gente fala que a Arena da Baixada é um dos estádios que a proximidade, ela é quase dentro do gramado que o torcedor acaba ficando, o torcedor do Atlético tem que entrar no gramado da Arena da Baixada contra o Cruzeiro, e assim, você tem o seu melhor jogador, de volta, que é o Fernandinho, mesmo que seja por um período limitado de jogo, você tem o torcedor do lado, o Atlético ele tinha dois fatos novos possíveis, o torcedor do lado e o Fernandinho, agora ele conseguiu fazer com que esses fatos novos aconteçam, eu posso ser sincero, pra mim vai ser um fato novo muito mais eficaz, essa mobilização da torcida e o retorno do Fernandinho, ou seja, esses fatos novos muito mais eficazes do que a contratação de Luz Gonçalves, o Atlético ele vai na base da empurrância, o Atlético vai na base do sangue no olho, mas acho que era a única maneira do Atlético conseguir reagir, que volte o furacão, que volte o caldeirão do diabo, que volte o pacto, que volte um Atlético que sabe o que é a Arena da Baixada, chega de Mário Celso Petrani, chega de estádio Mário Celso Petrani, o caldeirão do diabo voltou, se Deus quiser, voltou pra tirar o Atlético dessa situação, acho que Deus não é a melhor palavra pra gente citar nesse vídeo não, se vocês sabem bem, quiser.